Ha, 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 você deve tá falando assim Dengoso, você não tá na Hero Base Obrigado por avisar, mano No último vídeo vocês viram que eu coloquei a roupa da Hero Base, mano Então, o que acontece? O expulso O cara foram lá, me expulsaram Falaram assim, você não pode ficar aqui não Então o que que eu fiz foi resolver, né Voltar pra casa Dengoso de volta ao lar Bom, brincadeira dessa parte, mano O que acontece? Eu resolvi vir aqui pra cidade dos meus pais É Campo Grande, do Mato Grosso do Sul Porque é o empresário da minha mãe Então deixa aí embaixo nos comentários Parabéns, tia Ana Se eu me chamo a Ana Aí, parabéns, tia Ana Ovo, ovo, vingambuloso, aqui quem fala o Dengoso E hoje a gente tá aqui com nada mais, nada menos Que um vídeo que, mano A gente vai juntar uma rapaziada E vai fazer de tudo pra ver o que que acontece Se geral, ficar atirando lá na Rainha do Cubo Vai ser aquele vídeo bem joeiro de resenha Que vocês gostam pra caramba Então eu vou pedir pra você deixar aqui seu likezão Se você não assistiu o canal, se inscreve aí embaixo Que ajuda pra caramba também E ó, como vocês conseguem ver Hoje na loja de itens vai tá chegando o Batman que rir Essa skin aí a Epic Games me mandou antes da hora Então se você quer dar aquela moral, mano Apoie aí o código Dengoso Que sério, ia ajudar, ó Pra caramba Falando em Batman que rir A Epic me mandou uns códigos Então eu vou colocar aí no vídeo também Eu soltei no Discord Soltei no Twitter Soltei em tudo que é canto Mas eu vou botar no vídeo também Mas no vídeo de hoje eu não tô sozinho Como vocês viram Eu tô com a presença ilustre De um cara sensacional, mano Um cara maravilhoso Leôncio Acho que você fala de tomate Eu já tava até com o bilhete Não sou fésico Não, eu sou mais que isso Calma, ele tá te dando uma cortezinha ainda por cima Calma, amigo, calma Você vai ser substituído Por uma versão superior Fala aí, né, Leôncio Ah, oi, tudo bem? Como é que vocês estão tranquilos? Estão tranquilos Isso aqui é um pouco de déficit de atenção Pra vocês aí Acontece, acontece É aquilo, né, mano E eu tô perdido no olhar também Do DJ Tomate Fala aí, DJ Tomate Eu não vou falar nada não Porque eu não sou obrigado a nada não Não queria estar aqui Pra eu comer essa conversa Só tô aqui porque eu gosto Dos inscritos do Engoso A gente também não queria Que você estivesse aqui Só pra deixar bem claro A gente também não queria mesmo Que você estivesse aqui, mano Pode que... Ah, pode passeio então Pode passeio então Valeu aí, rapaziada Valeu, valeu Valeu, Tomate Tamo junto Mas bom, mano Brincadeiras da parte, rapaziada Agora a gente vai vir aqui No laboratório de batalha A gente vai juntar O máximo de explosivos E tudo mais E além disso A gente também vai juntar Uma galera do Discord Pra ajudar a gente Caso você queira participar Do Discord Tá aí embaixo na descrição E agora sem mais enrolação Bora pro vídeo Ô galera Vamos pegar as armas E bora geral se reunindo no meio Não precisa pegar várias armas Pega só uma, tá ligado? Porque a gente tem que ter O máximo de gente Com armas diferentes possíveis Entendeu? Pode ir no geral Lá pro meiozão, tá? Não manda e meio Tá bom, Tomate Você não precisa ficar no meio não Não atira ainda nela, rapaziada Não atira nela É o Tomate atirando nela Ô Tomate Tomate tem problema, mano Não é possível, cara Não sei o que tá atirando É o barco, pô E você tá de barco? Não, eu tô no barco Ô galera Geral pega uma arma Geral pega uma arma E vem vindo pra cá Tô tentando enfrentar um boss Nesse equipe Pra poder pegar uma foice Mas pra que a foice? Ela voa! Não é essa a ideia? Várias armas diferentes? Aí, peguei a foice Não vou comentar muita coisa E aí, Dengos? E a sociedade? Sociedade Olha o Batman que rir aí Olha o Batman que rir aqui, né? Olha o Batman que rir aqui Ô, esses skins de futebol, mano Eu sempre achei que ela parece comigo, mano Dengos, me dá um código do Batman que rir Então, eu tenho o código do Batman que rir, hein? Eu acho que eu posso soltar depois dessa gravação aqui no Discord Se você ainda não tá no Discord do canal, mano O link tá aí embaixo na descrição Que você pode estar recebendo várias skins A gente tá sempre fazendo algumas personalizadas Tamo de volta Dessa vez de verdade Eu acho Eu marco sim Pera aí, parou, parou, parou No já, no já, no já Três, dois, um já Nossa, mano Não, não era pra atirar nela, rapaziada Não Para de atirar, rapaziada Não Tomate, não Olha o que você fez, Tomate Bom, rapaziada Na hora que der dois minutos Comece a atirar Para de atirar agora Para de atirar agora Não vai funcionar agora Rapaziada Para de atirar Para de atirar Para de atirar Para de atirar Porque eu tô atirando, mano Porque eu tô atirando Bora lá então, mano Na hora que der dois minutos A gente vai começar a atirar, hein Falta pouquinho Faltam 20 segundos Eu quero geral que tá nessa partida aqui O máximo de gente possível, mano Vai atirar na rainha do cubo agora E a gente vai ver se a gente vai conseguir ou não Nossa, o que você acha que vai acontecer? Você quer minha opinião sincera? Eu quero Ou você quer uma opinião lúdica? Nenhuma Nada vai acontecer Bora geral Vai, 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 vai Ó, tá todo mundo atirando, mano Olha quanto a gente tá atirando aqui, cara Vamos, 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 vamos Tamo tendo tudo que é tipo de disparo aqui Ela tá piscando pra caramba Tá brilhando pra caramba Mas olha, rapaz Mesmo com essa quantidade de gente atirando A gente consegue ver, mano Que nada está acontecendo, mano O Davi conseguiu eliminar o Arthur ainda, mano Olha só que legal Mas é, rapaziada Pelo visto, mano Esse teste aqui de chamar o máximo de gente Pra atirar na rainha do cubo Não funciona Essa mulher aqui, ela é indestrutível Quem sabe agora com a atualização Que a gente vai estar recebendo amanhã Na terça-feira A gente tem alguma mudança nela E às vezes a gente consegue dar um daninho nela Vamos ficar de olho nisso aí Ó, rapaziada Eu tive uma ideia da hora aqui, então Já que a gente teve a conclusão Que não funciona nada e tudo mais Eu acho que a gente tem a seguinte ideia Podem se matar Vai começar agora Vamos, se matem Eu matei o cara que me dropou a arma Que vacilão que eu fui Nunca me mataram até eu fugir Calma, matei mais um, mano Meu Deus do céu Eu vou sair matando os outros Eu nem ia ir pra nada, mano Eu vou sair matando mesmo Começou a limpa, mano Olha só, 28 vivos Já morreu uma rapaziada aqui Matei dois, hein Boa, boa, boa Matei mais um Ó o Lucas BR morto aqui, mano Morri, morri Ah, mano, a gente vai morrer Vai, Tomate Vai, Tomate Faz a boa, Tomate Faz a boa Você vai fazer a boa, Tomate Tô vendo Hum, não vai dar, não Quer realmente vir Tu tem uma chance de sair vivo daqui Olha, eita Eita Tomate Que que foi isso, Tomate Brasil Vai, Tomate Me salva Ah, verdade Tenho aceito Perdão A gente vai morrer Hoje A gente vai morrer O Tomate vai morrer Eu vou morrer junto com o Tomate Não vou acertar nunca Oh Eu só que tô revivendo a van Só quero Tomate Usa as armas aí Você usou a pump Me empresta essa força aí Eu vou ganhar, mano Eu vou morrer Olha, olha Holy Holy moly Let's growly Ele é leco, checo, leco, peco Ele é leco, checo Ele é pute, puteco, mano É nós contra três, mano É dá pra gente ganhar personalizada, mano Meu Deus Que mano A mensagem tá sumido, né O engraçado é que eu sempre estive a ti E pra falar a verdade, mano Sabe como é Você só me chama quando tá precisando de mim Tá ótimo Você é muito bom Pedrinho Você é demais, Pedrinho Ali, 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 ali Onde, 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 onde Olha lá, olha Eles tão brigando lá, ó Ai, tem atrás, tem atrás, tem atrás Morreu Falta um Esse um tá vivo É, bem É meio óbvio isso, né É, faz sentido Foi mal, foi mal Fica bom, hein Se fosse esconde-esconde, vencia, hein Não, se fosse esconde-esconde Ele já tinha vencido, já O maluco é o próprio mago Rudini, mano Ô, Leão Você conseguiu uma coisa também Minha mão aqui, ó Ô, funciona igualzinho, mano Aham, sim, ó Ah, obrigado, Tomate Obrigado, Tomate Ele ficou parado Fiquei parado Eu tava vendo você, mano Mata ele Mata ele Mata ele Yes A gente venceu a partida, mano É desse jeito Que a gente vai terminando esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Leão, você tem alguma coisa a dizer, mano? Escovem bem os dentes E comam legumes e vegetais Isso então, mano Não esquece de apoiar o código dengoso Clica aqui ou aqui Pra você assistir outro vídeo O que foi, Tomate? Eu tenho uma coisa O Gerson tem uma coisa a dizer É, o Gerson é um macaco Ou é aquela guitarra do Guitar Hero Da Batalha do Tomorello? Não fala assim não Que ele se sente ofendido, cara Hum, rapaz Meu Deus do céu Mano, é desse jeito então Que a gente vai finalizando esse vídeo Espero que você tenha gostado Clica aqui ou aqui Pra assistir mais um outro Apai o código dengoso Até a próxima, então Valeu, falou e tchau Ai, cola no discote Tá na descrição Valeu Tchau 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 Tchau